Olá, a presidenta Dilma Rousseff convidou os jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto para um café da manhã. A conversa aconteceu às vésperas do Ano Novo. Veja como foi. Eu queria aproveitar a oportunidade, já que vocês não se acertam, e fazer uma palavra de final de ano. Eu acredito que o Brasil, em 2013, vai crescer. O Brasil vai crescer e mais. Nós estamos abrindo um caminho, não só de crescimento, mas de melhoria de oportunidades. O Brasil vai se dedicar muito a melhorar as condições de educação da nossa população, do nosso povo. Eu acredito que a educação é o grande caminho, uma verdadeira ponte que une de um lado o nosso combate à pobreza, à miséria e à falta de oportunidades. de outro fato que esse país tem de ser um país que se dedique, mas se dedique com afinco a criar as condições para ter cada vez mais melhores empregos, ser capaz de inovar, ser capaz de gerar produtos tecnológicos que o coloquem no lugar que ele merece, que é entre as economias desenvolvidas. Acredito também que o ano que vem vai ser um ano muito bom, porque nós vamos continuar superando a pobreza extrema, que é o compromisso do meu governo até 2014. Acredito que com o salário mínimo que nós acabamos de aprovar, de R$ 678,00, nós chegaremos também a uma melhoria das condições de vida da nossa população. Espero redução de impostos, espero melhoria na nossa infraestrutura, ferrovias, portos, aeroportos. Nós seremos, sem sombra de dúvida, um país que vai manter a democracia estável, que vai aprofundar e escutar cada vez mais a voz que, dentro de cada um de nós, defende um mundo de paz, um mundo contra a discriminação e um mundo que respeita todos os brasileiros como cidadãos. Muito obrigado. Não, não tem crise de energia no país, gente. Aliás, pelo contrário, o Brasil hoje é um país que não tem a menor crise de racionamento. Nós estamos fazendo todo o possível e eu quero dizer que é meu compromisso em insistir junto ao setor elétrico para também que essas interrupções na área de transmissão de energia e na área de distribuição de energia sejam superadas. Muito obrigado. Você acompanhou aqui na NBR a explanação que a presidenta Dilma Rousseff fez durante o café da manhã com os jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto. A presidenta chamou os jornalistas para uma conversa mais informal antes da virada do Ano Novo. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.